Olá, me chamo Anderson. E eu, Gabriela. Estamos participando da nona amostra de extensão do IFPE, com o projeto Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, Dignidade, Autoestima e Empoderamento, no município de Algados da Engazeira, Pernambuco. Sob orientação da professora doutora Cláudia Lira e dos membros professores e doutores Aline Kelly e Tiago Gabriel. O projeto terminou em 2016 a partir da parceria entre a Casa de Acolhimento, o João dos Feitos Neto e o IFPE Campos da Floresta da Engazeira, com o intuito de favorecer na formação de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, além de colaborar na efetivação de seus direitos, no cumprimento de seus deveres e no aumento da autoestima desses jovens. O objetivo principal do projeto é contribuir para o fortalecimento da dignidade de crianças e adolescentes com histórico de direitos violados, através de atividades lúdico-recreativas que foquem no seu empoderamento e na percepção de si enquanto detentores de direito, na construção de um livro autobiográfico voltado para sua autoestima e sua história e memória, exposições temáticas e ou ações de sensibilização, que são voltadas para a comunidade do campus Afogados da Engazeira em relação aos direitos, deveres e empoderamento de crianças e adolescentes. Para preparar as atividades mensais, devido à pandemia, estamos tendo reuniões pelo MIT ou pelo WhatsApp. Em seguida, a gente pesquisa e planeja a atividade, prepara o material, grave e edita os vídeos, e enviamos para a casa de acolhimento ou para o Departamento de Mídias Sociais do campus, além de disponibilizar todos os materiais no local de aula. Toda e qualquer atividade, ela é previamente planejada através de um quadro síntese como este, onde irá conter o tema, o nome e número da atividade, a legislação norteadora, etapas do desenvolvimento, os materiais utilizados e a referência bibliográfica. Como resultado, temos algumas das atividades já realizadas. A primeira foi a apresentação da equipe e contando um pouquinho da história do projeto através de um vídeo de animação. Vídeos de contação da história, como a história do vestido azul, chapéuzinho amarelo, bom dia a todos os atores e a eleição dos bichos. Outras atividades também realizadas foram a confecção de brinquedos e brincadeiras, como uma torre de Hanoi, um pião reciclado, jogo da memória, futebol elástico e um tabuleiro folclórico. Vídeos de sensibilização também estão sendo disponibilizados nas redes sociais do campus, como o vídeo do professor doutor Gabriel falando sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Também foram gravados os vídeos da ex-aluna, a Erika, de Anderson e o meu, que serão disponibilizados também no Instagram do IE. Além de todas as atividades, também estamos em processo de montagem do livro autobiográfico, onde já realizamos algumas atividades que trabalham as particularidades de cada jovem. Tendo algumas das atividades feitas falando sobre meus amigos, músicas preferidas, brincadeiras preferidas e sobre a escola. Participar do projeto, por mais que estamos passando por esse momento de pandemia e as atividades estarem acontecendo de maneira remota, tem sido muito gratificante. Além de ser uma honra saber que estamos participando da formação dessas crianças e adolescentes e trazendo momentos leves e divertidos desde momentos difíceis. Obrigado.